Beleza galera, mais um vídeo aí para o canal, dessa vez agora eu vou passar para vocês qual o melhor antivírus para o celular Android, na minha opinião esse é o melhor, eu andei pesquisando por aí, eu encontrei esse antivírus aqui, ele realmente, na minha opinião é o melhor e vi várias pessoas comentando sobre isso, que ele é o melhor antivírus na atualidade que eu também considero, um antivírus gratuito para você remover qualquer vírus do seu aparelho, ele impede que chegue qualquer vírus do seu celular, é esse antivírus aqui ó, o Master, Security Master, mas na Play Store ele vai estar SM Security, vou estar deixando na descrição do vídeo aí, o link para você baixar ele aí, ele é gratuito, vou mostrar um pouco das funcionalidades dele, ele é bem rápido e simples também de usar, vamos abrir ele aqui, como meu celular acabei de dar uma limpada nele, ele está otimizado, quando ele está sujo, quando você apaga alguma coisa e fica vestido, ele fica vermelho, aí pede para você limpar, eu vou limpar assim mesmo aqui ó, clicar aqui ele já limpou já, aí você volta aqui, vamos aqui na parte de baixo dele aqui, vou pular essa parte aqui, essa parte de baixo aqui é você verificar, essa primeira aqui, você verifica se tem vírus nele, vamos lá, ele está procurando, mas como eu já fiz isso, ele já removeu já, quando tem vírus ele aparece lá, embaixo, ele apareceu aqui, duas ameaças, duas ameaças à segurança, vamos resolver, aperta embaixo aqui, clicou, se quiser ativar, essa opção aqui se você quiser habilitar no site, por exemplo, você está navegando, um site duvidoso, ele vai lá e já elimina já, se tiver algum vírus, ele já elimina o vírus, eu vou ativar aqui no meu celular, tá, aí você vem, vai mandar você para essa janela aqui, você clica ok, daí você desce lá e ativa, SM Security Master, está desativada a última opção aí, você ativa ele, clique ok, agora as suas navegações vai ter segurança. essa parte aqui, você permite o acesso a sua navegação, vou voltar aqui, vou ativar de novo, clica nele aqui, vamos ativar, ele também, essa segunda opção aqui no meio, se você quiser trancar, deixar a senha nos seus aplicativos, você escolhe qual aplicativo você quer botar a senha, entendeu, vamos clicar nele aqui, aí você habilita o aplicativo que você quer botar a senha, ah, ninguém mexer no seu celular, ou caso você queira dar o celular para alguém mexer e você não quer que ninguém veja as suas fotos, entra em algum aplicativo e tal, você habilita e proteger, aí ele vai pedir uma senha, você desenha a senha do seu gosto aí, tá, eu não vou colocar no meu, porque eu não uso essa parte aqui, vou voltar aqui, sair, pronto, e a terceira aqui é a limpeza, como meu celular já está limpo, é só clicar nessa aqui, ele vai fazer uma limpeza, pronto, seu celular está completamente limpo, na minha opinião galera, esse é o melhor aplicativo antivírus para simular Android, se você gostou do vídeo, comenta aí, deixe seu joinha e não esquece de se inscrever no canal aí, tá galera, toda semana tem vídeo novo, compartilhe com os amigos aí, valeu e até o próximo vídeo.